O caminhão que se envolveu ontem em um acidente ainda causa transtornos no Paulo Gomes Romeu em Ribeirão. O veículo que invadiu uma casa ainda está lá no local. Vamos ao vivo com a Raquel Ribeiro, direto do Paulo Gomes Romeu. Ela tem os detalhes pra gente desse acidente. Boa tarde, Raquel. Boa tarde, Pulse. Boa tarde pra todos que estão nos assistindo. Nós estamos aqui na rua Arturo Albanese, onde tudo aconteceu. Desde a noite de domingo, essa família passa por momentos de tensão, porque após esse caminhão invadir a casa, agora ficou todo o prejuízo. Nós estamos aqui dentro da residência. Como vocês podem ver, o caminhão entrou realmente dentro da varanda dessa moradora. Segundo ela, ela estava na cozinha, que fica logo ao lado. Como vocês podem ver, ela estava ali e, por sorte, ela não se feriu. Então, foi muito próximo dela. A gente pode perceber o nível da destruição que está nessa residência. Completamente destruída, a porta quebrada, vários estilhaços aqui pelo chão. E olha como a cabine do caminhão entrou realmente dentro da casa. Toda a estrutura ficou comprometida. A Defesa Civil esteve aqui hoje na residência. Disse que há risco de desabamento. A moradora está com medo até mesmo quando eles forem retirar o caminhão, porque diz que pode desabar. A gente percebe, então, muitos entulhos. Olha essa porta onde veio parar. E, nesse momento, os funcionários da transportadora estão fazendo o transbordo da carga, como vocês podem ver também. Eles estão fazendo esse transporte dessa carga de mais de 25 toneladas de alumínio. E, como vocês podem ver aqui, as telhas também da varanda já foram retiradas. E, aqui fora, só para a gente acompanhar mais ou menos como tudo aconteceu, aqui fora a gente tem também uma outra dimensão do caminhão. Contada do transporte que está acontecendo nesse momento. A gente vai mostrar rapidamente para vocês como está acontecendo do lado de fora da casa, tá? A Guarda Civil está acompanhando tudo também. E, nesse momento, a gente pode ver vários homens trabalhando para fazer a realização desse transbordo, dessa carga de alumínio. E a gente tem informação de que três pessoas foram presas, que esse caminhão foi roubado de Uxoa, no estado de São Paulo. E que as causas de que tudo aconteceu serão investigadas. O motorista, ele foi... O motorista, ele foi... Ele fugiu do local. E as causas do que tudo aconteceu serão investigadas. Nesse momento, então, o transbordo da carga. E os moradores agora esperam para saber o prejuízo. Pulse? É realmente complicada a situação... Complicada e perigosa a situação dos moradores dessa residência aí no Paulo Gomes Romeu. Obrigado, Raquel.